Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou trazendo aqui uma novidade para vocês rapidamente Olha só, o plugin Allianz está disponibilizando gratuitamente o Subfilter Para quem não sabe, ele é um plugin que ele vai ali esculpir para vocês algumas frequências Principalmente no seu 808 como o Kik, entre outros elementos que você coloca na sua mix Bem bacana, interessante, gratuito por tempo limitado, corra para poder baixar o seu Vale lembrar pessoal, que para vocês um feliz ano novo, um feliz natal atrasado, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque desde já eu já conto com a ajuda de vocês para batermos a meta de 8 mil inscritos aqui no canal Conto muito com a tua ajuda, hein? Para você poder fazer o download é muito simples Tem que ter uma conta criada aqui na plugin Allianz, beleza? No site deles E aí feito isso você vem aqui, ó, Download Free Aqui você vai escolher ou para instalar, ó, ou para instalar aqui, ó, pelo aplicativo deles Ou para instalar diretamente o plugin, aí você clica aqui nessa parte de cima, beleza? Escolhe certinho Ele roda ali em 2GB de RAM, é isso aí, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, até a próxima Eu fui, até mais